Então vamos ao terceiro bloco do programa Bate-Papo, esse papo animado aqui com o nosso gremista Carl Hering, não é fácil ser gremista não é fácil, olha, ser gremista, Carl, quero te dar os parabéns desde já, e tu sabe, agora é brincadeira, brincadeira tem hora, como diz na gíria, lá no sul, que eu sou um cara eclético, eu não posso passar um domingo triste, então eu tenho um time que eu simpatizo no sul, simpatizo, a casta é flamenguista, mas lá no sul é o Grêmio, eu gosto do Grêmio, eu acho o Grêmio legal, não sei se é pelo azul, sei lá. É, assim, uma comparação mal feita, mas assim, o Colorado é a tal da oposição, não importa se o governo for progressista ou se for conservador, não, o Colorado é aquela cara de oposição. Perfeito. Mas também, já vou botar na minha colher, porque isso, cara, foi mudando, tem muito gremista louco na vida, os caras são muito, hoje em dia, para segurar essa gente, tanto um quanto o outro, né? É? É difícil segurar essa turma, tudo enlouqueceu, mas olha, cara, essa turma nasceu depois dos anos 2000, né? Era uma outra gente, né? Na época que eu ia ao estádio lá, ela tinha, cara, não tinha problema o gremista sentar junto com o Colorado, as brincadeiras levavam isso. É verdade, é verdade, é um negócio na cabeça lá, mas não... E tem outra, tem uma diferença, né? Antigamente, antigamente, quando tinha essas rixas, eu sou de, eu fundei torcida no Rio de Janeiro, então, participei de fundação de torcida, então a gente tinha briga, muita briga, mas era briga na mão, né? Era no tapa. Tem morte, né? Hoje o cara aparece com a faca, é um guri, com o revolver, dá um tiro e tal, essa geração aí. Claro, depois disso tudo na sua vida, você, eu vi um passarinho me contou que você agora está escrevendo o livro ou já escreveu? Não, é assim, eu, como publicitário, a gente aprendia a fazer texto de 15, 30 segundos, acho que também é do meio, conheço bem isso. Mas, de vez em quando, eu mandava uma carta para o jornal, já a chargista, né? Mandava uma cartinha e tal, aí o editor-chefe, o primeiro foi o Edgar Gonçalves, né? Ele quer. Aí, cara, o cara não quer escrever uma vez por semana, eu, pô, tá louco, né? Ah, não, então já vou adiantar uns 10 textos, né? Um medo, né? Para a insegurança de escrever, né? E aí eu fui me acostumando, gostei e fui aprendendo também, né? Porque depois, tu olha os teus textos antigos, tem palavras repetidas, tem coisa que tu achava, tu tavas achando engraçado escrever aquilo, não é que é uma bobagem, né? E a gente vai burilando, 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 e eu cheguei aos, eu devo ter perto de 800, mais ou menos, crônicas, mas agora tem gente que escreve todo dia. Sim. Isso que escreve todo dia, que são, sei lá, milhares, né, de crônicas. E aí eu, agora eu fiz uma seleção, e estou demorando para isso, né? Eu fiz uma seleção lá de umas 50, 60 crônicas, que eu achei boas, tirei a política fora, é que isso aí não adianta, mas sobre Blumenau, muitas sobre Blumenau, sobre personagens, pessoas, e me apareceu o meu amigo Adolfo Stotts Neto, é um astrofísico, professor, blumenauense, professor na Universidade em Florianópolis, que tem também umas crônicas sobre ele em Blumenau, quando era adolescente, criança e tal. Ele é de Blumenau? Ele é de Blumenau. Astrofísico também? Astrofísico, professor. É um ator forte. Ele tem mais ainda um, ele tem mais uma outra, um outro título, que eu não me lembro agora, mas o cara é engenheiro, cabeça. Sim, sim, cabeça, cabeça. Sim, sim, sim. Não, dá um abraço para ele aí. Ele prova. Ele deve estar vendo a gente, mandar um abraço aí para o nosso amigo. Manda. Como é que é o nome dele? Adolfo Stotts Neto. Adolfo Stotts Neto. Adolfo, um grande abraço aí. Se criou com a turma da Alameda, e o apelido dele era Mono, mas ele acho que não é mais Mono hoje, né? Ah, é. Então, Mono, vamos fazer bem carinhosamente, Mono, um grande abraço. Assim como eu era o branco, né? Hoje eu não sou mais, né? É. É, entende. O capricho, aquela coisa. Mas aí a gente conversou assim, vamos fazer um livro com a Crônicas de Brumenau. Aí eu pincei as minhas, que eu falava sobre particularidades daqui, ele trouxe também algumas, e estamos aí com, acho que são em torno de 50 textos, né? Já está no prelo, alguns ajustes, semana passada a gente falou, vamos imprimir, vamos botar aí alguns livros na rua, o nosso ego precisa. Claro. E anda, enquanto está vivo. Daqui a pouco vai ficar, vai entrar o livro aí. Tu lembra dele? Morreu, mas deixou o livro. Vamos fazer logo esse livro, cara. Tem que estar na rua. E aí, já está na rua? Não, não está, então eu tenho que modificar a C, porque ele exigiu, eu disse, ah, porque eu tenho essa coisa, eu não gosto assim dessa primeira pessoa do singular, eu isso, eu aquilo. Aí eu botei por ordem alfabética, Adolf, Tots, Neto, K, O, Ellen, botei lá, A vem antes do C, meu nome é Carlos, na verdade, não sou um bichará, né? Sim. E aí ele disse, não, não, tu vai botar, tu tem mais rodagem na mídia em Brumenau, não, então tu bota teu nome em primeiro, queria, não, 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 bota teu nome, então nós estamos modificando a capa que se chama cronicidade. O nome do livro? Eu fui lá no dicionário, existe a palavra, ali crônica e mais a cidade, né, que é Brumenau, mas a cronicidade é o ato de escrever, de fazer crônica, né? Legal, inteligente, o nome já é inteligente. Foi mesmo sem querer, mas eu acho que... E vem, vamos trazer o livro aí, a hora que esse livro tiver, vamos trazer o livro. Com certeza esse ano ainda, a gente amarrou, está dois anos, veio a pandemia, né? Sim. Ficamos amarrando muito. Sim, então daí que surgiu, ele também tem a escrônica, aí vocês sentaram e chegaram a concluir. E aí ele conta uma história muito interessante, por aí o cinema, no Cinebush, né, que, como ele, ele, é muito interessante um conto dele, que ele ia para o cinema e fazia questão de voltar de carro, para a casa de carro de mola, que existia na frente do Cinebush, e ele via o filme de faroeste, aí ele ficava no carro de mola, criança, se imaginando uma diligência, assim, né? Boa, 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 boa. A gente vai, isso. Legal, legal, criativo, criativo, coisa boa, cara, é isso aí, nós temos que falar de coisa boa, que maravilha, fiquei muito feliz com isso, porque tudo que mexe com o nosso interior, com as coisas boas que nós temos dentro de nós, é muito bacana. Então o livro vai sair agora, vamos dizer agosto, setembro, setembro, vamos sair em setembro. Vou botar um pouco mais para frente, porque tem uma coisa, tem outra, mas vamos mexer nisso. Ou tu tá igualzinho quando você começou a escrever, tá com medo de botar o livro, acho que você tá aí com medo. Eu tenho um livro de charges. Ah, tu já tem um? É, cara, é de, é, de 94, cara. Não, 94, o Brasil foi campeão, foi ontem, o Romário tava juntando? É, exatamente, foi, ele foi campeão naquele ano. Não é, cara, é que você, se você, se você, se você, se você, se você começar a fazer na tua, fazer analogia com o tempo, nós estamos mortos, então os caras vão começar a descobrir quantos anos nós temos, hein? Meus pacientes, meus pacientes ouvintes. Caros e pacientes ouvintes, é na Band, né? Não, é na 90FM. 90FM. Aí eu tava atrás de fazer alguma charge pra algum jornal, né? É. Aí eu encontrei o Paulinho Vieira no Shopping H ali e disse, cara, por que que não faz um comentário semanal sobre qualquer assunto, qualquer assunto, qualquer assunto, qualquer assunto acabou de ser do falar a mão do Lula, acabou de ser política. Eu só queria que você, por favor, não repita mais essa frase, não repita mais, pra não contaminar o ambiente, aquilo se contamina, fala assim, daquele, daquele. Agora tá com Covid, não sei, aí eu botei hoje só essa coisa no Facebook, botei assim, Covid-171, em vez de Covid-19. Eu acho assim, ó, eu acho assim. Não tu mais fala, eu sei. É, vamos falar de outra coisa, esse cara é igual um navio, ele tá parado, mas o navio não para, é navio, você desliga e ele vai andando, não é? É, inércio. Então, eles são igual vampiros, eles vivem de sangue, toda vez que você fala dessa gente, eles reerrifam, então não fala dessa gente, já deu, já deu. Mas voltamos lá o seu paciente ouvinte, é, você só fala de política ali? Olha, raramente falei de outra coisa, mas sempre, é que eu ouço muito, me indigno muito, ou, como é que diz o pessoal, me indigno muito. É verdade, é verdade. Me indigno. Eu me indigo muito com, eu tenho um cara que eu gosto, que eu descobri recentemente, ele já tá há um tempo na mídia, é o Kim Paim, ele mora, um baiano que mora na Austrália, ele tem uma capacidade imensa de juntar os assuntos da política, sim, mas ele não dá a opinião, quer dizer, ele dá a opinião, ele tira a cara, a gente vê que ele é claramente conservador de direita, mas ele consegue juntar fatos, postagens em redes sociais, notícias de jornal, e tu não pode contar, tá aqui, ele mostra, assim, ele tem, o cara tem uma memória impressionante, né? Sim. Hoje eu assisti, ele pegou uma Veja. Mas ele tem o que, Instagram, ele tem... É tudo, né? Tudo, ele tá na rede. Ele tá em todas as contas, o negócio é no YouTube, o cara pegou uma páginas amarelas da Veja, de 94, onde a esquerda tava metendo o pau no Greenpeace, que aliás, são um bando de chupinhos mesmo, né? Sim. E os verdes, né? E a turma metendo o pau, não sei o quê. Agora, mudou a pauta. Agora, são os verdes, tem que salvar o planeta, salva o planeta, mas as pessoas, um detalhe, se morreu o cara, né? Ô, Caio, a informação, Caio, eu agradeço a Deus todo dia. Ô, Caio, anteriormente tinha uma ciclopédia baça, tinha, no seu canto de hoje, você tem um celular, você tem as coisas, a informação adiantou muita coisa, cara. Por isso que eu digo que uma coisa bacana tá acontecendo, hoje em dia são os podcasts. Orquestra é bom. Tem um cara aqui em Blumenau, que é o Cantoni, ele tá pegando o Blumenauense e tá juntando todo dia, duas vezes por semana, eu acho, uma vez, ele dá o depoimento, ele pede depoimento das pessoas, fala uma hora, duas horas, né? Três até. E aí um dia, se tu for lá no ano 3000, sei lá, tu for e diz, o que que aconteceu lá? Tá ali, né? Entendi o podcast. Tu pode pensar, mas tu não precisa ir numa biblioteca e ir atrás de coisa de documento velho, rasgado, ou que é impreciso. E nós temos vários caras assim, só que agora mudou o nome, agora é podcast, né? Mas nós temos aqui na Galeta o Pimpão, mesa de barra. Quero mandar um abraço pro Pimpão. Pimpão, há muito tempo faz isso, com personalidade nominal. Perfeito, é isso aí. Então nós temos o Pimpão. Isso, é isso, a mídia, a nova, mas agora as redes, a coisa multiplicou, né? Então tá aí. Vamos, vamos, tem que continuar com o Cal aqui, a gente vai passando pelos blocos. Não sai daí, nós já voltaremos com o quarto e último bloco da data de hoje do programa Wattball. Tchau.